22, tudo bem? Vamos mexer com tinta? Então, pra quem não tem tinta em casa, a prova vai mandar um vídeo ensinando a fazer tinta caseira em casa, tudo bem? Olha só, vocês vão pegar um balão e encher mais ou menos assim, tá? Pegar a tinta, tá? Pega o balão, aperta na tinta, ó, e vai carimbando. Pega outra cor, vai carimbando. Outra, olha que legal que fica, até gostoso de carimbar, tá? Ó, olha que legal, você pode montar uma flor, olha, fica uma paisagem bem bonita, ó, hein? Ó. Gostaram? Ficou muito bonito, tá? Então, vocês vão fazer. Quem quiser postar, pra olhar como ficou, quais são as cores que vocês utilizaram, mandem pra mim, tá bom?